Do confronto entre Rússia e Ucrânia, todo o nosso respeito, nosso carinho, solidariedade. Autoriza o árbitro! Fazer o giro em cima da marcação, não conseguiu, deixa pro Nenê, Nenê de pé na esquerda abriu, aqui na ponta esquerda, batida pro gol, foi pra fora! Bateu a bola, foi alto, na velocidade pode vir agora o Rau Prata, Rau Prata dominou, deixou curtinha pro Iago, perto do bico da grandeira, rolou pro Michael, Michael de novo dentro da grandeira, pintou, deixou cinco gol! GOOOOOOOL! Do Galo Maluco! Que bela triangulação do CRB, lá vem o Vasco. Lá vem o Vasco pela esquerda, agora pode pintar cruzamento pra Adiago Silva, pegou a bola, segurou. Não deu troco pra ninguém, ficou falta, já cobrada rapidinho, lançada na direita, Figueiredo, levantou a bola na grandeira, pra ver quem toca de cabeça, o Diego Ivo chegou pra cortar. Cortou todo o time do CRB na defensiva nesse momento, levantou na área, bateu direto o Diogo Silva! Diogo! Boa bola pro Nenê, dentro da grandeira, na perna esquerda, ele vai fazer o cruzamento pro meio pra ver quem toca! Passa de novo a equipe do Vasco, agora na intermediária, pro campo de ataque, pode fazer a batida do Zé Gabriel de fora! Vai direto pra fora, meteu uma bomba, mas a bola subiu! O levantamento tá todo mundo lá dentro da grandeira, só um do Vasco aqui, no campo de defesa, levantou, pro toque de cabeça, pro meio da área, chegou pra tocar, Anselmo Ramon afasta! Anselmo aí, ó o Prata, levantou na grandeira pra ver quem desvia de cabeça, subiu, o Thiago Rodrigues vai falhar! Chutou na sequência com os pés, sobra pro Romão, tentou de longe! O Romão, Conceição, ele já deixou a bola no meio, tá por ali o Zé Gabriel pra dominar, fez a tabelinha, recebeu de novo, lançou na esquerda aqui pro Nenê! Nenê na posição legal, cruzou pro meio da área, deixa assim do gol! Não! Gol do Vasco! É gol do gigante da colina! Empata o jogo no estádio o Rei Pelé! Faz tremer também, o lado da torcida visitante ali embaixo do placar, empata o Vasco! Tava em posição legal, tinha ali na frente, tá no camisa 13 da equipe do Vasco, olha o Figueiredo cruzou, vai vir o Vasco, bateu, a bola desvia, vai pro escanteio! Cima da marcação do Figueiredo, devolveu, na frente, Raul Prata pode vir, cruzamento de novo pra trás, que chegou, bateu! Bola subiu demais, né? A condição ali era boa! Recebe do Iago, é Raul Prata, próximo ao bico da grandeira, trouxe pra perna esquerda, deixa pro Salmo Ramon, curtinha, um passe! Aí, rapaz, tentava fazer a batida de esquerda, recuperação do time do Galo, Salmo Ramon dominou, pra cima do Conceição, botou a bola na frente, agora pela direita, pintou o Fabinho, cruzamento pro meio da grandeira, chega a saca pra desviar! Sobrou, Martã, perto da meia-lua, pro Maicon, dentro da grandeira, que golaço, ia pintar do Maicon! É o camisa 13 da equipe do Vasco, vai lançar a bola na área, chegou a defensiva, cortou, ainda permanece, no rebote, bateu pro gol, a bola subiu demais! No Gabriel Dias, devolveu pro Figueiredo, pode pintar cruzamento agora da equipe do Vasco, da direita pra esquerda, bateu no Romão e foi direto pro escanteio! Posse de bola, ali na intermediária, já pro Nenê, na ponta esquerda, levantou a cabeça do Nenê, boa bola na frente, dentro da grandeira, olha o Vasco chegando! O toque foi fraquinho, o Diogo Silva pegou! Mas lá vem o CRB! E olha o CRB, já vim imprimindo velocidade pelo lado direito, o Anselmo Ramon domina, bateu de fora da área, a bola vai pra fora! O que tá ali perto dele é o Eric, ele deixou a bola um pouco mais atrás, pode pintar cruzamento, da direita pra esquerda, cruzou, olha o desvio! Pintou! Escanteio! Ele sai da área pra receber, tocou na direita, boa bola pro Michael, Michael virou, pra bater de fora da área, pra fora! O Richard passou o Michael, a Anselmo Ramon carrega um pouco mais, deixa pro Michael, Michael tá de fora da área, pra tocar de novo, pro Richard, dentro da área, perna esquerda, cortou, pra fazer um bolaço, pintou! Defesaça do Diago Rodrigues! Tá por ali, já deixou a bola, entregou pro Fabinho, devolveu, Raul Prata, pra o fundo, fazer o cruzamento, um toque de cabeça, o Diogo vai pintar! Na traga! Na sequência, a zaga do Vasco coloca pro escanteio! Ali pra ajudar também, Diogo Silva, ele pega a bola, o goleirão do CRB, manda pra frente, Diogo Ivo, mandou pro Salmo Ramon dentro da grande área, bateu! Pra fora! Depertinho do grande círculo central, já já vem a alteração no Vasco, pra você que tá ligado com a gente, na tela do Na Rede, Nenê, fez a jogada ensaiada, lançou na área, olha o desvio de cabeça! Diogo Silva, que defesaça, pra salvar o CRB! Vai levantar na perna esquerda, levantou, pra ver quem sobe! Anderson Conceição subiu, Diogo Silva também, mas a bola passa direto, vai pro tiro de metade, segurou essa bola, trouxe pra perna direita, passa a Romão pra receber sem bola, deixou pro Michael, na entrada de grande área, arrumou pra perna direita, boa bola pro Salmo Ramon! Ele recebia, botou pro Nenê, na esquerda, virou, pra ameaçar bater, preferiu abrir na ponta, vem cruzamento pra área, Diogo Silva, cortou! Defesaça do Diogo Silva hoje, passe pro Michael, Michael recebeu, pra deixar, fazer a enfiada pela esquerda, aí, o Richard pro meio da área, dominou, Samo Ramon bateu, explode na marcação! Ataque a equipe do Vasco, cruzamento pro Nenê, dentro da grande área, pegou de perna esquerda pra cruzar, que ela vai quem sobe, olha o toque de cabeça, Diogo Silva tava ali pra pegar! Tá todo mundo lá dentro, levantou pra ver quem desvia, olha a chance do gol! Pra fora, mas já tava marcado o impedimento, JP! É, vai pro campo de ataque o Galo, pela meia direita, agora pode pintar, deixou pro Reginaldo, pode pintar, cruzamento pra trás, olha a chance do gol! Quase que o Salmo Ramon chegou nessa bola! O CRB tentando fazer o gol da vitória! É, já vem o CRB, bola pro Don Salmo Ramon, na frente, olha aí a chance da batida de fora da área, a bola subiu demais! Agora, na sua última tentativa, aí, sobrou pro Vasco, o melhor agora pela esquerda do Nenê pra fazer o cruzamento, forte demais, bola saiu! Tiro de meta! Já do confronto, né, entre Rússia e Ucrânia, todo o nosso respeito!